Até a Max tá tremendo aqui de lag, tá vendo? Não é eu não! É lag! Só que não! No vídeo de hoje a gente vai subir uns troféus Primeira dela vai ser a Max, que já tá quase subindo de classe Subi alguns brawlers que meu de classe Vai ser ela O 8-bit O low E tem mais O papelito também O famoso papelito O Sproul Ou será que não? E vamos lá! Dois mil anos depois Achei a primeira partida E já vamos começar a partida? Não foi muito sentido, mas tudo bem E peraí Eita poxa A gente tava aqui Peguei a bola Passa pro Eugênio Não deu O bom dela é que ela tem esses quatro munições Aí por exemplo Se for Se for numa situação que você tivesse normalmente Com uns três munições Que tivesse acabado Aí com ela ainda tem uma Aí você ainda pode tentar fazer algum milagre, tá? Que tal? Depois eu vou ver se ainda tem um replay de uma jogada que eu fiz ontem Que eu saquei demais Era eu contra três Então eu tô aqui A gente tá fazendo pegar meus três Só um Só dois reais Boa Tá gravando Nossa E Deu Eita Eita Fizemos oito até aqui, meu Deus Vocês também viram? Nossa Ah não Tô muito longe de tabela Não sabe por que eles tão bravos Só eu que tô atacando E Foi Eu ia tentar carregar ali a última No No estudo do time dele Mas é melhor marcar o gol Mesmo que carregar a última Tem cara ali de trás Boa Passa aqui, passa aqui Passa aqui Aqui, rapá Jogou bem Que foi? Eu não vou falar que o cara jogou mal Me carregou Ou será que não? Subimos o primeiro de classe E vamos para o próximo Eu tava pensando em subir O O O O O low de classe Mas depois Mas eu acho que ele não é tão bom nesse mapa Mas né Como eu falei que eu vou Então vou mesmo Depois já vai ser a vez dele Mas eu acho que o melhor Aqui é o papelito Então vou primeiro Aí eu vou ficar rebatando Essas paredinhas aqui Do lado do meio Que aí talvez acerte ele E como a munição do Sprout Do Sprout se espalha Aí é mais fácil de carregar o ult Também Tudo bem Tudo bem Foi só um gol Um golzinho só Nada demais Foi só um gol Nossa Deixa a bala Tudo bem Tudo bem Só um gol Dá pra virar O que eu achava Que era um subindo troféus Vai virar um Um Push Reverso Mas tudo bem Que imita né Quem nunca fez Seu primeiro Push Vim reverso Tudo bem Tudo bem Ou será que não Tudo bem A não ser Eu ia dizer que tudo bem Porque eu ia pela parede Eu não sei que alguém quebra Mas ela quebrou sozinha Próximo Nossa Isso aqui foi rápido Partida instantânea Pra achar Não pra ganhar Se foi instantâneo A única coisa que foi instantânea Na última Na última Na última Na última partida Foi no céu Assim né Os caras amassaram Gente Tá travando um pouco Mas Desculpa Para jogar mal Como eu faço todo dia Eita Aí é sacanagem Tu Ou tu Tu tivesse Rapaz Ou tu vai pra cima Ou tu vai pra baixo O cara tava ali Na parte de baixo Da moça Aí do lado O cara já tá ali Tirei me Da volta ali Matou Que é isso Vale não Olha Eu não tinha percebido Nisso Agora A Uchi do Louca Já deu um pouquinho A Uchi Pensei que era Poder de Estrela Eu não jogo muito Com o Louca A Uchi Saiu Opa Poxa Não se deixa abalar Não deixarei Não se deixa abalar Não se deixa abalar Galera Não sabe não Na última Na Uchi do Louca Nós só que vamos Girar de novo Ou será que não Ou será que não E joga o Guzino aqui Eita O cara O cara Depois de satisfatório Debrançado Depois vai ser amanhã Ou depois E pessoal Pra quem é mais velho aqui no canal E tava se perguntando Mas um dia Se eu não ia ter mais Tanto vídeo como antes Não mudou quase nada Na verdade Não mudou quase nada A frequência dos vídeos Mas a edição Vocês podem ver Que mudou sim Porque Antes eu editava Bem mais vídeo Agora não Deixa eu ver Corta aqui no No Nesse botãozinho Mágico Que é o Desgrabador Perde com uma coletiva Que eu falei Que eu ia puxar troféus Tô descendo Próximo Agora eu tenho que ganhar Se eu não ganhar Eu não sei não Eu tava pensando Que eu ia dizer Que eu ia mudar O nome do canal Né Vou nada Por quê? É por isso que eu sei Que eu vou perder Coitado do cara Que joga na minha equipe Tô nem aí Pro desafio também Mas não Eu vou ganhar Eu vou ganhar Esta bagaça Ou será que não? Embora Eu não falei Que eu ia ganhar Eita poxa Os cara Os cara do futebol Parece um Um embapê Meu Deus Os cara Uma hora Eita poxa Olha aí O embapê Eu não acredito Eu não acredito que não Não acredito que não Peguei Bem Não acredito Talvez esse vídeo Eita poxa Talvez esse vídeo Talvez esse vídeo aqui Sera mais editadinho Porque Por causa Porque É Alguém Porque hoje Não tem aula Não tem aula Não tem aula Em atividade Aí tem mais tempo Pra editar Eita poxa Eita poxa Não vai não Tome Ah tá Ah tá Se deixasse passar Também Eu diverti Até aqui Eita poxa Esse boot Tá me focando Olha aí Minha equipe Olha aí Coisa bonita É muito lindo Tome Vem cá Eita Caramba F Nada F E falta Oh Será que não E fora Pra vitória E fora Porque na verdade Ela se embora Mas se embora Se não é Se não é Se não é Tome Eita poxa Vamos pra virada 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 Galera Pra virada Meu Deus Pra virada Pra virada Eu falei Eu falei pra virada Eu tô virada Na boiada Já rapaz Plantei Plantei um pé de boiada Ontem Tomei um pé de boiada Tomei um pé de boiada Não perdemos Mas também não ganhamos Mas também não perdemos Este é o porém O porém é que tem Um porém entre o Não sei mais Falou Deixe o like Compartilha Ou será que não